Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal, Landing Page para Advogados, e no vídeo de hoje nós vamos responder essa dúvida que talvez é uma das mais frequentes que nós recebemos, que vemos advogados se questionando, não só para a gente, mas no mercado como um todo, que é a seguinte, qual a melhor área de atuação para iniciar no digital? Então se você é um advogado iniciante, está começando agora a sua carreira e, claro, também começando no digital, ou se você também já é um advogado que já tem um certo tempo de experiência, se você está começando agora um projeto digital e gostaria de saber para qual caminho melhor seguir, ou se de repente você está aqui somente para ver qual é a nossa opinião, fica nesse vídeo que com certeza você pode ter bastantes insights aqui, que com certeza você, que de repente pode te ajudar em algum sentido. Em alguns pontos aqui que nós acreditamos que um advogado pode analisar, a gente já trabalhou aqui, a gente trabalha com advogados de todos os tipos de perfis, advogados que têm escritório de 50 funcionários, ou seja, a gente inclusive atende alguns desses aqui, a gente trabalha com advogados que estão começando agora, que estão sozinhos, que estão no primeiro mês do AB, digamos assim, advogado que já tem bastante experiência, mas nunca atuou no digital, sempre atuou de forma offline, ou seja, a gente já trabalhou com todo esse tipo de perfil, então a gente conhece um pouco desse mercado de algum tempo já, a gente já está aqui inserido no mercado jurídico da advocacia como um todo. E o primeiro ponto que você precisa analisar, o advogado precisa analisar, é começar com no máximo duas áreas, ou seja, duas áreas de atuação, a gente recomenda que o advogado inicie. A gente até gravou um vídeo aqui, deixa eu pegar aqui, um vídeo que a gente gravou recentemente, que a gente mostrou uma analogia, por exemplo, a mesma coisa que você pegar dois copos de água aqui, esse vídeo aqui, depois vai no nosso Instagram, se você não segue o nosso Instagram aqui, Lange Page para Advogados aqui no Instagram também, vai esse vídeo aqui, a teoria dos três copos de água, ou seja, a mesma coisa se você ter uma garrafa d'água de 500ml e ter três pessoas com sede para dividir esses 500ml de água, ou seja, você vai colocar um pouquinho de água para cada um e dependendo da sede dessas pessoas, você vai acabar não matando a sede de ninguém, ou seja, a mesma coisa aqui, ou seja, se você atua com três áreas, por exemplo, vou começar com três áreas no digital, trabalhista, família ou previdenciário, você vai colocar um pouquinho de orçamento em cada uma dessas áreas e talvez possa não gerar o resultado que é necessário, ou seja, às vezes vale muito mais a pena você colocar todo o orçamento que você tem em apenas uma área, duas no máximo ali, se você for analisar isso, se você for dividir um pouco desse orçamento, colocar ali um pouco em família, um pouco no previdenciário, por exemplo, e deixar rodar, entendeu? Na nossa opinião aqui, além do orçamento, tem a questão do atendimento, ou seja, você colocar um pouco no teu trabalhista, tem um de família, são públicos completamente diferentes, são demandas completamente diferentes, é um atendimento completamente diferente, ou seja, a sua complexidade aumenta, ou seja, no início você tem que ter uma complexidade baixa, principalmente em questões técnicas, de subir um anúncio, de otimizar a campanha, de fazer o atendimento, enfim, ou seja, essas coisas têm que ser a complexidade a menor possível, se você aumentar a complexidade, talvez você, talvez não, é a mesma coisa você ir na academia e começar já pegando um supino de 30 quilos, ou seja, para outras pessoas fazem muito sentido, porque aquelas pessoas já estão fazendo aquilo ali há muito tempo, né, mas para você que está sendo iniciante, começa ali com um pouco, uma carga menor, começa ali com um orçamento menor, começa ali com uma complexidade menor, que na nossa visão pode fazer muito mais sentido, né, então, isso que é um principal ponto que o advogado pode, precisa considerar, né. É qual área que você tem expertise, então, se a gente vier no mercado, muita gente colocando que algumas áreas que, de repente, você pode anunciar, que você pode gerar uma demanda ali no primeiro momento, mas talvez não é a sua expertise, não é aquilo que você sabe, não é aquilo que você, de fato, sabe entregar, sabe fazer, por mais que seja, de alguma forma, ali, uma complexidade mais baixa do operacional, né, mas você, de fato, tem essa expertise, você realmente domina essa área, então, ou seja, a gente só, claro, a gente recomenda, assim, que você comece aquilo que você, de fato, domina, aquilo ali, você, de fato, consegue responder com, assim, não digo tudo, assim, você não vai saber, de repente, falar, só responder com toda e qualquer dúvida do seu potencial cliente, mas eu digo ali, da grande parte das dúvidas, você consegue tirar, você consegue resolver, então, ou seja, você realmente tem expertise, né, então, eu acredito que você pode, pode gerar um resultado interessante, pode fazer algo interessante, mesmo na área que você não conhece, né, mas, assim, o cliente, do outro lado, sabe, né, sente, consegue notar se você tem segurança para falar sobre determinado assunto, ou você não tem segurança, ou seja, isso também vende, a confiança também vende nesse sentido, então, a gente recomenda também que você foque na área daquela que você, de fato, tem a expertise, né. Um segundo ponto, terceiro ponto aqui, você tem fluxo de caixa para rodar até o recebimento, até o êxito, então, ou seja, isso também é uma parte mais estratégica, né, então, ou seja, tem muitos, você pode começar numa área, né, determinada área, mas essa área, de repente, só vai dar um retorno para você ali, seis meses, um ano, dois anos, três, quatro, dependendo do caso, né, então, ou seja, então, você tem, você aguenta deixar o seu escritório rodando até esse tipo de recebimento, ou você precisa de um recebimento ali mais no êxito, então, é um ponto também que você precisa analisar nesse sentido aqui de qual a melhor área para anunciar. Um segundo ponto aqui, se existe uma demanda, né, ou seja, analisar melhor se é melhor anunciar no Google Ads ou no MetaAds, né, ou seja, na rede de pesquisa do Google, né, são as pessoas que já procuram por advogado ou por algum problema ou por algum direito específico, né, no MetaAds, principalmente para gerar uma demanda, então, ou seja, no Google Ads, você pode vir aqui no planejador de palavras-chave, que é uma ferramenta própria do Google, que é gratuita, né, você pode colocar aqui, ó, vem aqui no Google Ads, barra AW, keyword, keyword planner, e no caso você pode vir aqui e vai dar, você pode colocar qualquer termo aqui que de repente pode fazer sentido para a sua área, a gente tem um exemplo aqui de BPC Lua, por exemplo, BPC Lua somente por esse termo aqui, ó, são 49.500 tipos de pesquisa, 49.000 volume de pesquisa aqui, tipo de pesquisa aqui, número de pesquisa aqui que foram feitas aqui nos últimos meses, ou seja, em média são quase 50.000 buscas por mês por BPC Lua, por esse termo aqui. Aí outro termo aqui, ó, benefício de prestação continuada também, 60.000, ou seja, você pode colocar aqui e ver se tem demanda ou não tem demanda, ou seja, o BPC Lua com certeza tem muita demanda aqui, mesmo no Google, ou também você pode anunciar no Meta para você gerar uma demanda nas pessoas ali que vão ser impactadas para o seu anúncio, né, então, de repente você tem uma ideia, ah, você de repente é especialista em uma área, mas de repente é uma área muito, muito nichada que talvez pode gerar uma complexidade maior, ou seja, é um ponto também que você precisa analisar se realmente tem demanda, né. E qual a complexidade da prospecção no digital? Então, ou seja, isso aqui é um pouco mais a nossa experiência aqui que nós vemos aqui de advogados, que a gente já, que a gente faz o tráfego para advogados, que a gente vê outros advogados no mercado também comentando sobre, o que a gente acredita que seja uma complexidade ali média, baixa, ali até mesmo, a gente recomenda de fato para quem está começando, para quem mais tem, tem mais, de fato, está iniciando um novo projeto, quais são as áreas que a gente recomenda aqui? Trabalhista, previdenciário, tá, trabalhista é a área disparada, a área que mais tem demanda do digital, tá, para qualquer tipo de demanda que você colocar, por exemplo, ah, eu quero fazer sobre, falar sobre rescisão indireta, colocar uma campanha de rescisão indireta para trazer pessoas que estão procurando sobre esse plano. Vai ter muita demanda sobre isso, ah, quero anunciar para justa causa, vai ter muita demanda também sobre, então, o trabalhista, sem dúvida, é a área com mais demanda, né, a gente até gravou um vídeo aqui recentemente também, a gente vai colocar aqui embaixo, aqui, depois dá uma olhada aqui, das áreas com mais demanda no trabalhista, né. Previdenciário também, a mesma coisa, tá, então, ou seja, só para você, a gente pegou até um exemplo do previdenciário aqui, de alguma das áreas do previdenciário, né, do Biceloso, né, então, com certeza também é uma área que tem bastante demanda. bancário, tá, também, a gente acredita que tem bastante demanda, não só para, não usando específicos, né, por exemplo, ah, de desbloqueio de conta bancária, de RMC, de juros consignados, né, para servidores, idosos, enfim, então, superendividamento, bancário para empresas, né, por exemplo, endividamento de empresas, então, ou seja, bancário também tem uma demanda bem grande nesse sentido, juros abusivos de cartão, né, então, no bancário, a gente acredita que também pode ser algo interessante para quem está começando um novo projeto, consumidor está também, consumidor também, também, em pontos específicos dentro do consumidor, né, compra não entregue, por exemplo, negativação indevida, enfim, então, acho que também, no consumidor também, existe uma demanda bastante também, uma demanda bem grande, e uma complexidade ali, média também, acredito que não seja uma complexidade tão grande, né. Complexidade alta, que nós acreditamos aqui que é o aéreo, com certeza o aéreo é uma complexidade bem alta, tá, a gente até falou com o cliente, né, recentemente, né, que o operacional de entregar o aéreo, ele é muito bom, porque ele é fácil, ele, de alguma forma, ele não é tão complexo, o operacional, você entregar ali o serviço para o cliente, você consegue, de alguma forma, gerar um resultado rápido também, mas, ao mesmo tempo, a prospecção do aéreo não é tão simples assim, porque você compete com empresas que não são de advocacia, que não são advogados propriamente ali, estão mostrando aí, de fato, o rosto ali nas landing pages, dos sites deles, você vai fazer qualquer pesquisa no Google daqui a pouco ali, você vai falar sobre atraso de volta, ou seja, você vai ver duas ou três resultados ali de empresas que vão prometer resultado, receba até 10 mil reais de indenização, receba uma quantia ali de indenização, enfim, então, até começa a ser uma concorrência desleal, porque você, como advogado, não pode prometer resultados, você não pode prometer qualquer ganho para o potencial cliente, para a pessoa que está conhecendo ali sobre o seu trabalho. Então, o aéreo, o operacional, a entrega dele é muito simples, mas a prospecção acaba não sendo tão simples, e muito por essas empresas que podem prometer resultados, mas também para que eles também tenham uma verba muito grande de anúncio ali para poder anunciar todos os dias e trazer novos clientes. Saúde também, a gente acredita que isso é uma área bem complexa também, nesse sentido também, até mesmo por demanda, enfim, a gente acredita também que é uma complexidade mais alta. A área de família também é uma área que tem muita demanda, mas o público da área de família também, eu digo que o comercial seja um pouco mais complicado, porque a família tem uma jornada de compra, as pessoas, para tomarem a decisão, é muito instável, ou seja, às vezes pode demorar seis meses para a pessoa tomar uma decisão, enfim, eu acho que é mais alinhar esse ponto, é uma área muito boa, mas a complexidade ali, principalmente na área comercial de atendimento, acaba sendo um pouco mais complicada, mas é uma área também muito boa, só que somente nesse ponto do comercial. O criminal também é uma criminal, muito por ser um clique mais caro, então tem uma concorrência maior ali, então se você tiver um orçamento maior, por exemplo, R$2.500, R$3.000, a gente acredita que já seja um bom orçamento no criminal, menos isso, você pode até colocar em determinados dias, você não precisa rodar todos os dias do mês, você colocar ali, por exemplo, para rodar a campanha em 12 dias do mês, assim, 12, 13 dias do mês, mas o criminal também é muito por essa parte, de ser um clique um pouco mais caro, mas de alguma forma também é uma área boa ali, que vai vir de tudo ali, as pessoas acabam, de fato, procurando, pode jogar do criminal na internet. Empresarial e tributário também é mais para você nichar mesmo, às vezes, de repente, pode ser um ticket mais alto também, então, ou seja, isso pode, você precisando de uma qualificação maior do lead, você precisa encontrar leads mais qualificados, mas também são boas áreas, mas de alguma forma você precisa qualificar ele um pouco mais, e por isso a complexidade acaba se tornando um pouco maior. Então, ou seja, é esse algum dos pontos aqui, como das áreas que a gente tentou trazer um pouco mais de cima aqui a nossa visão, o que a gente acha da complexidade de cada uma dessas áreas, e é basicamente isso, tá? Então, ou seja, eu vou recapitulando todos os pontos aqui, começar no máximo com duas áreas, tá? Qual área que você tem expertise, esse é um ponto mesmo que você precisa analisar, qual o que você tem, se você tem fluxo de caixa para rodar o seu escritório até o recebimento do êxito dos processos, se de fato existe uma demanda, e você analisar se é melhor rodar no Google Ads ou no Meta Ads, que são os alunos do Facebook e do Instagram, e a gente falou um pouco aqui da complexidade, da prospecção digital de cada uma dessas áreas, da complexidade de baixa, média, a gente citou quatro aqui, de complexidade a gente citou mais cinco, então são cada um desses pontos aqui que você pode analisar. E se você está interessado aqui, que a gente ajude você na gestão do tráfego, da sua advocacia, no marketing como um todo, a gente tem um trabalho, uma assessoria de marketing focada em tráfego pago para advogados, então se você tem interesse em saber mais, se você quer esse trabalho no seu escritório de advocacia, essa ajuda especializada dentro do seu escritório, é só clicar aqui no primeiro link na descrição, você vai preencher um formulário e vai poder agendar uma consultoria com a nossa equipe, que lá a gente vai mostrar para você todos os detalhes de como funciona esse trabalho e de como nós podemos te ajudar também. Então o recado está dado, tá bom? E se você também, se esse vídeo de alguma forma foi útil para você, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, Lange em Page para Advogados, nós estamos chegando aqui a quase 4.300 inscritos, então com certeza a sua inscrição, o seu like, vai ajudar a que esse conteúdo alcance cada vez mais outros advogados também, tá bom? A gente fica por aqui, espero que você tenha gostado. Até mais e tchau!